E aí, já pensou, já lembrou, já sabe né, quem era o apresentador do programa Tom Brasileiro da TV Record? Renato Teixeira, Lima Duarte ou Rolando Boldrin? Acertou quem respondeu, Renato Teixeira. O compositor de Romaria, nessa noite, apresentou os meninos Leandro e Leonardo, que cantaram o hit Talismã, mais uma pérola do Arquivo Record. Leandro e Leonardo. Conta uma coisa, eu ouvi dizer que vocês não saem de casa sem um pé de coelho, sem uma coisinha aqui, esses negócios, é verdade? Que vocês são muito supersticiosos. Na exceção brincadeira do pessoal, a gente não tem... E pouca superstição? Pouca? É? A gente tem muita fé em Deus, né? Mas nem um talismã assim? É, um talismã é tudo bem, né? É? Então tá bom, então vamos ver Talismã com o Leandro e o Leonardo. A gente tem muita fé em Deus, né? Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De se amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem certeza É? É?